O menor de idade pode comprar uma casa? Sim, o menor de idade pode comprar uma casa. Logicamente que vai ter que ser à vista. O menor de idade só não vai dar muito certo se ele, como exemplo, for tentar dar uma de laranja do pai ou da mãe para dizer que está comprando uma casa do pai ou da mãe. Nesses casos, é muito mais interessante o pai ou a mãe passar aquela casa ali como forma de doação para aquele menor de idade. Mas se o menor de idade, que tem identidade, tem CPF, tem toda a documentação necessária, pode sim ter uma casa no nome dele. Isso é a informação que eu busquei aqui na internet para passar para todos vocês, tá ok? Aqui foi o Rafael Andrade, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque-se e abriu todas as notificações. Deixe seu joinha, aquele like ajuda demais o canal. Compartilhe esse vídeo. Gratidão, primeiramente, a Deus. Gratidão a você que está vendo esse vídeo, você que é inscrito. Você que não é inscrito, você que vai se inscrever, tá bom? Caso de qualquer dúvida, deixe aí um comentário. Fiquem todos com Deus. Fui.